A nova música do Zio Linda é o novo hino dos jovens adultos, chama-se Parva que Sou e faz um retrato da nova geração. A música ainda nem está editada, vídeos só há no YouTube, mas a maioria dos jovens revê-se na letra e prepara já um protesto em Lisboa para dizer basta ao desemprego e à precariedade. É quase um hino da nova geração. A música dos Zio Linda acordou os jovens para os problemas que não os deixam dormir, desemprego, precariedade e baixos salários. Parva que Sou é a música que a muitos toca, abraça quase toda uma geração. Rita é uma das muitas jovens desempregadas. Acabou o mestrado, não arranjou trabalho e aventurou-se em Moçambique. O contrato acabou em dezembro e agora está de volta a Portugal e ao desemprego. Olha para o futuro e pouco vê. De entrevistas fui algumas, mas muitas delas ainda com condições muito precárias e com algumas delas em condições ilegais, de contrato ilegal que querem fazer. Mas é praticamente o que se consegue encontrar é dentro dessas condições. Por isso já sei que se quiser trabalhar quase é que vai ser de forma ilegal. Do outro lado de Lisboa está outra história, mas a música é a mesma. Margarida Barata trabalha de quando a quando e a única certeza são os recibos verdes. É frustrante. Sinto que não posso fazer grandes planos para o futuro. Vive-se um, dois meses de cada vez. Nós sabemos o que é que vamos fazer este mês, mas eu acho que neste momento não é possível a esta geração fazer planos a longo prazo. Para estas e para outros tantos jovens, a música caiu que nem uma luva. Tornou-se um sucesso nas redes sociais. Em três semanas, os vídeos do concerto foram vistos mais de 500 mil vezes. O Coliseu do Porto recebeu a música pela primeira vez. A letra não foi encomendada, mas todos pareciam estar à espera dela. Ela tocou a mim. Consegui com o meu namorado ir viver para a casa da avó dele, mas foi a única solução possível para nós. Estamos os dois desempregados. É triste aos 25 anos ainda estar tão dependente. Há meses que já é complicado uma pessoa sustentar-se a si própria, não é? Mas há sempre o sacrifício e tal, e tira daqui. Com uma criança não há possibilidade de fazer isso. Um grupo de jovens disse também, basta. Através do Facebook prepara um protesto para dia 12 de março na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Temos que lutar por uma justiça a que temos direito, como a geração mais qualificada de sempre. Nós temos todas as potencialidades para desenvolver o país, para ajudar na retoma económica. Parva é o país que não nos aproveita. É um protesto da geração que já foi apelidada de rasca, de arrasca, mas que recusa ser a geração parva. Pegando na letra, somos mais a geração explorada, ou uma continuação, ou um exagero da exploração. Acho que há uma geração que estão a tentar fazer de parva. De parva eu não sou.